Quando a gente traz uma análise de final, eu acho que a gente não pode ignorar o que é uma final. Uma final é um jogo diferente, uma final são dois times próximos de realizar da melhor maneira possível uma trajetória que começou lá na primeira rodada da primeira fase. Então, se você olha para uma final e você entende que vai ser um jogo fácil, irmão, eu acho que você precisa ver mais finais no mundo do futebol porque você vai perceber que mesmo quando o time é mais limitado ou mesmo quando esse time é inesperado nessa final, ele vai dificultar o máximo a vida do favorito e a vida de quem ele enfrentar, a vida de quem passar na frente dele. Não foi diferente esse primeiro jogo de final de campeonato paranense, não foi diferente. A gente viu o Atlético tendo dificuldade contra o Cascavel, acaba ganhando o jogo, acaba levando uma vantagem muito boa para a Arena da Baixada, que eu acho que o contexto lá vai ser outro, não vai ter torcida do Cascavel, vai ter torcida do Atlético na sua grande maioria. O campo vai ser um campo muito mais plausível para Vitor Bueno, Teran e Fernandinho brilharem. A gente vai ter vantagem, então vai obrigar o Cascavel a sair lá de trás. Então acho que são vários pontos a serem levados em consideração. Afinal, ela está muito na mão do Atlético. Só se o Atlético fizer um vexame surreal, perde esse campeonato. Impossível? Não é impossível. Mas pela consistência desse Atlético de 16 jogos, 15 vitórias, eu confesso que eu acho muito difícil. Eu confesso que eu acho muito difícil do Atlético perder esse título. Mas essa vantagem não foi construída de forma simples, tá? Quero deixar isso claro. Essa vantagem foi construída com muita dificuldade, com muito trabalho. Não que o Atlético tenha sido extremamente ameaçado. Até acho que foi em alguns momentos bem ameaçado. Mas vamos separar primeiro tempo, segundo tempo, que eu acho que fica mais fácil da gente analisar. No primeiro tempo, eu senti um Atlético, nos 20 primeiros minutos iniciais, entendendo o que o Cascavel iria se propor a fazer. Porque, assim, quando você pega um time novo numa decisão, um time que não está acostumado a decisões, você tem que entender mais ou menos como esse time vai se comportar. Se esse time vem pra cima, se esse time vai esperar mais. E eu confesso que o Cascavel, ele me surpreendeu quando ele teve uma atitude um pouco mais agressiva do que nos outros jogos, onde a gente viu um Cascavel muito mais comedido. Então, assim, eu acho que é um ponto a ser levado em consideração. O Atlético esperou, teve a resposta do Cascavel, e os 20, 25 minutos finais do primeiro tempo foram de um Atlético, beleza, entendi o que você quer fazer aqui, mas eu vou dominar o jogo, tá? Eu vou controlar as situações. E teve uma movimentação específica muito interessante, que foi o Terence foi pra dentro, o Vitor Bueno baixou. Nosso melhor momento no jogo foi quando o Vitor Bueno, ele começa a pegar essa bola no pé dos volantes e levar pro Terence trabalhar na entrelinha, pro Canóbio poder agredir via finalização, via condução de bola, até mesmo pro Pablo ali dentro da área disputar com os zagueiros e tudo mais. Então, eu acho que o Vitor Bueno, nesse primeiro momento, no primeiro tempo, ele foi muito importante pra que o Atlético, ele fosse pro intervalo com o seguinte recado. A gente quer, nesse jogo, a gente quer o Campeonato Paranaense, a gente quer ser campeão. A gente volta do intervalo, e a gente começa até bem, acho que os 5, 10 minutos ali são bons, mas depois a gente começa a sofrer um pouquinho mais. O Cascaviel atacando muito pelos lados, tentando gerar dobradinhas pelos lados, com seus laterais e pontas, principalmente pelo lado direito ali, acho que o Kelvin acabou sofrendo mais do que eu imaginava. O Pedrinho faz uma partida muito sólida, tanto no primeiro, quanto no segundo tempo, e a partir do gol do Cascaviel, uma final que acontecia pouca coisa, uma final monótona, ela ganha outro contorno, ela ganha outra história, outro caminho. Eu vejo, por exemplo, o gol do Cascaviel sendo um alerta muito importante pra que o Atlético comece a reagir no jogo. E é um gol que acontece minutos antes de uma substituição também, minutos depois também de uma substituição muito importante, que é a saída do Terence pra entrada do Coelho. Então, qual era a intenção do Paulo Turra? Abrir dois pontas, ter dois internos, um volante, um centroavante, famoso 4-1-4-1. Então, o Turra faz essa substituição, logo depois sai o gol, e a gente já começa a olhar pro relógio. Caraca, gol dos caras, metade do segundo tempo, agora a gente vai ter que se virar. Logo depois, escanteio e, sei lá, dois, três minutos, a gente empata com o gol do Eric, escanteio e cobrado exatamente pelo Coelho. Então, assim, a gente já começa a sentir o dedo do Paulo Turra nessa construção de resultado, né? Eu acho importante a gente destacar também a questão do Vitor Roque. Muita gente falou que o Vitor Roque demorou a entrar, muita gente queria ver mais do Vitor Roque. Eu acho que o Pablo, ele tava fazendo até uma boa partida, e o Vitor Roque, ele demorou a entrar no jogo. O Vitor Roque, ele, nos primeiros minutos ali, não recebia muita coisa, mas também produzia bem pouco quando tinha oportunidade. E ele teve uma condição de bola, onde ele arrastou dois, três defensores da equipe do Cascavel, e a partir dali, ele se ligou. Tanto que ele constrói o lance do escanteio que sai o pênalti. mas, assim, o Roque é impressionante, joga muito, tem um talento gigante, assim. Mas eu acho que, a partir do empate, qual era a tendência? Ficar um jogo de comadre. Ficar um jogo ali, burocrático. E o que aconteceu? A expulsão do Eric. E a expulsão do Eric, ela fez pela primeira vez, o jogo ser um jogo de porradaria. Ser um jogo de vai lá, vai cá, vai lá, vai cá, vai lá, vai cá, vai lá, o Cascavel se encorajou, e o Atlético, ele tinha que sair dali, até pra respirar. Senão era um Atlético apanhando, 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 sabe? E, de verdade, velho, acho que foi a melhor coisa que pôde acontecer pro Atlético. Óbvio que a gente tá falando isso agora com o Atlético com o resultado a seu favor, óbvio que a gente tá falando isso agora com o Atlético com a vitória e tudo mais, mas foi nesse jogo de vai e volta, que o Bento fez uma grande defesa, que bate uma bola na trave, mas que permite a gente sair pra gerar o lance do escanteio. Porque se fosse um jogo burocrático, eu acho que o Atlético ficaria ali esperando, tocando bola, passando pelos volantes ali, e não teria esse momento de agressividade, não teria esse momento de ir pra frente. e foi a partir disso que eu acho que o Atlético ele consegue o pênalti, o Vitor Roque vai lá e faz o gol. Óbvio que tiveram momentos que o Atlético sentiu muita dificuldade, que o Cascavel ocupou o nosso campo, foi um jogo muito pegado, foi um jogo muito disputado fisicamente, acho que de alguma forma foi até um bom treino, foi até uma boa preparação, pensando na semifinal, pensando na semifinal, na estreia da Libertadores, esquece semifinal, to falando da estreia da Libertadores, e assim, é uma semana muito importante pro Atlético, talvez a grande semana da temporada até agora, e a primeira grande semana da temporada até agora. Começar essa semana decisiva, começar essa semana fundamental pro Atlético vencendo, eu acho que é muito importante pro mental, pra confiança, pra esse jogo da Libertadores, pensando no próximo jogo também, pensando como se entra no Campeonato Brasileiro. O Atlético, ele ganhou 90% dos jogos do Campeonato Paranaense, pode ir com um aproveitamento absurdo, não era o que se esperava, não era o que se esperava, ninguém esperava esse aproveitamento, o Atlético entregou a mais, o Atlético entregou um campeonato impecável. Agora, precisa ser encerrado com chave de ouro, pra aí a gente começar outras trajetórias, a preparação, foda, dá pra dizer que o Atlético se preparou muito bem, dá pra dizer que o Atlético conseguiu construir ali um cenário que a gente entra muito confiante no Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Não é fácil. E é isso, né, rapaz? E é isso. É isso que eu queria trazer pra vocês e análise. Ah, não, Thiago, tá faltando alguma coisa. Óbvio. Nosso Top 5. Eu confesso que eu não pensei nem um pouco no Top 5, cara. Mas vamos lá. Coelho, acho que o Coelho entrou bem, acho que o Coelho mudou um pouco a cara do nosso ataque, deu uma desmovimentação bem melhor que o Canob que vinha de um segundo tempo horroroso. Então, acho que o Coelho ele entra nesse cenário. Em quinto, tô tentando pensar aqui, acho que o Vitor Buena ele foi muito importante no momento que o Atlético ele conseguiu ser melhor ali ao longo da partida. Eu sei que eu vou receber xingamento pelo Vitor Buena, mas tudo bem. Em terceiro, o Bento. Acho que o Bento fez um belo de um jogo. Não, vou botar o Bento em segundo, mano. Vitor Buena, Coelho. Não, vou botar o Bento em terceiro. O Eric em segundo pela expulsão, mas jogou muita bola. Dominou ali a meiuca. E pra terminar o Vitor Rock. Acho que o Vitor Rock a gente vai ter um vídeo falando sobre o Vitor Rock especialmente, mas é chover no molhado assim contra esse garoto, cara. Capacidade de decidir, capacidade de mudar roteiro de jogo. Eu acho que o que mais me impressiona. O jogo tá indo pra um lado, o jogo tá indo pra um lado, o jogo tá indo pra um lado e de repente a gente vê o Vitor Rock fazendo a curva e levando esse jogo a favor do Atlético, sabe? Capacidade de decisão, capacidade de finalização, tranquilidade pra bater o pênalti. Quase que uma cavadinha ali, né? O Vitor Rock ele ainda vai fazer história com a camisa do Atlético. O bicho já fez, tá? Por exemplo, o gol contra estudiantes, toda a jornada ali na Libertadores do ano passado, sendo os jogadores mais jovens convocados com a camisa do Atlético. Mas eu acho que ele vai fazer bem mais. A história do Vitor Rock no Atlético promete ser inesquecível. Deixa ele até dezembro que a gente vai ver um dos roteiros mais bonitos do futebol brasileiro. Tenho certeza disso. Tchau. Tchau. Tchau.